Boa tarde você que acompanha o portal SB Notícias, estou agora na SP 304 sentido Santa Bárbara Piracicaba próximo a saída aqui 137B, onde um grupo aí de motociclistas estão alertando aí a todos os motociclistas que passam pela via aqui, nesse sentido e existem alguns buracos aqui que podem ocasionar acidente, pode ser fatal e o portal SB Notícias veio aqui dar uma conferida, realmente existem três buracos, um pequeno, um médio e um grande até próximo a passarela, no ponto lá atrás, foi feito tapa-buraco, mas aqui realmente o risco pode ser muito grande para quem não conhece ou para quem está passando por aqui mas também vale ressaltar aí que a equipe do DR já está fazendo a manutenção no sentido Piracicaba até a via Anhanguera, vindo da Anhanguera até Piracicaba, que vai pegar esse outro ponto e realmente aqui tem um buraco complicado, para quem não conhece, qualquer motociclista se bater aí pode ser fatal eu vou tentar entrar um pouco no meio da pista aqui e mostrar, esse é o buraco e a velocidade do carro que passa, vou ter que sair um pouco do meio também e olha, você vê motociclista, cuidado tem que desviar disso daqui, e o rapaz passou bem do lado então fica aqui o registro aí para a equipe do DR aí, que possa fazer aqui uma manutenção próximo a sair da 137B e o portal está ao vivo aqui, só vou sair da frente por questões de insegurança mas ó, é um local que passa muitos motociclistas e veículos também, pode bater e acabar estourando o pneu neste local então fica o alerta aí para a equipe do DR, que possa pegar alguns pontos de urgência e emergência e tapar esses buracos aqui enquanto estou aqui, já passou mais de 4 motociclistas e a noite o perigo é maior ainda fica o registro aqui mais detalhe, acompanha no portal SB Notícia olha o tamanho do buraco e aí e aí